Olá a todos, eu sou a Maria, eu sou o Tomás, eu sou a Yara e eu sou a Beatriz. E nós somos o 7GPT do 17º Economia da Escola Secundária de Dona Mar. Nós hoje vim-me falar sobre o Dia Mundial da Poupança. Quanto comemora o Dia Mundial da Poupança? O Dia Mundial da Poupança comemora-se dia 31 de Outubro. Então Maria, qual o melhor sítio para guardar o dinheiro poupado? No banco, pois os depósitos bancários rendem juntos, ou seja, rendem mais dinheiro. O que significa guardar para um dia chuvoso em termos financeiros? Significa guardar dinheiro para uma emergência, pois se vamos em apuro podemos nos sofar. Qual é a maior lição do Dia Mundial da Poupança? É importante ter controle financeiro e poupar, porque, para além de podermos usar o nosso dinheiro no futuro, por exemplo, em previstos numa emergência ou até para uma despesa planeada, a poupança também é importante, porque sem poupança não há investimento, e sem investimento não há crescimento económico. E tu sabes poupar? Diz não a desperdício! Os nossos recursos são escassos face às nossas necessidades que sejam imitadas. Não desperdício comida. Não desperdício engajialismo. Não desperdício teu tempo de conversa com os teus amigos.